Música Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar O amor Que eu não desiste É saber onde é você É saber onde é o mundo Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a perda que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia Ainda tô aí Sempre